E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje as atividades no Judiciário, depois do recesso. E olha só, a agenda está cheia, porque nesse segundo semestre o STF deve tratar de casos polêmicos, como o COAF e também o frete dos caminhoneiros. Nas 41 sessões programadas até o fim do ano, os ministros da Suprema Corte devem tomar decisões importantes. Um dos temas incluídos na pauta diz respeito ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A intenção é definir até que ponto órgãos de controle, como o COAF, a Receita Federal e o Banco Central, podem compartilhar dados fiscais e bancários com o Ministério Público. Esses dados seriam usados para embasar investigações criminais. A expectativa é que a data do julgamento seja antecipada, porque no mês passado o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, paralisou as investigações que se baseavam nos dados do COAF. Outro assunto importante trata da tabela com preços mínimos para o frete rodoviário. Entidades empresariais argumentam que estabelecer um preço mínimo viola os princípios da livre concorrência, da livre iniciativa e da defesa do consumidor. A lei de responsabilidade fiscal e a possibilidade de se reduzir a jornada de trabalho dos servidores públicos e adequar vencimentos para reduzir despesas também são temas da pauta do STF. Pela lei de responsabilidade fiscal, estados e municípios não podem gastar mais do que 60% da receita corrente líquida com servidores. A medida é apresentada como alternativa para casos em que a administração pública ultrapassa este limite.